porque eu acho que o Palmeiras dispensa muito melhor do que contrata, porque assim o Flamengo contratou o Gerson, por exemplo, que pra mim é uma certeza foi um destaque gigantesco, o Zb9 é um baita jogador, se não foi tão bem na forma, não foi tão mal também mas se não foi tão bem, problema o que o Flamenguista tem a ver se o Gabigol não fez gol no Benfica, se o Gerson não virou, não foi pra Copa da Olimpíada no Flamengo joga bem e resolve o Palmeiras gastou dinheiro Flaco Lopes custou dinheiro Atuesta custou dinheiro O Flamengo contrata jogador pra decidir o time o Palmeiras tem contrato jogador ainda com poder de revenda então são visões diferentes pra depois então eu acho que dificilmente o Flamengo vai ter lucro com o Gerson, vai ter lucro com o Pedro valores que custaram o Palmeiras pensa em jogador pra usar e ainda ganhar um dinheiro e dispensa bem dispensou Felipe Melo dispensou o Iras espetou o Patrick de Paula agora dispensou o Jorge o Palmeiras dispensa bem agora o Palmeiras tem uma grande vantagem em relação ao Flamengo em relação aos rivais locais Corinthians, Palmeiras e São Paulo a gente falou de comunicação aqui que é a nossa área e eu acho hoje que comunicação é muito importante no futebol e eu tenho 45 anos todos eles vivido aqui em São Paulo sou paulistano e o Palmeiras é o time dos italianos que vem se matando quebra um pau por tudo ganhando, perdendo o Abel conseguiu um milagre eu nunca vi um cara se comunicar se ele falar que o Vitor Guedes é São Paulino os caras acreditam o Arnaldo é São Paulo assim, o que ele falar se ele falar que minha camisa é amarela os caras é amarela então assim se o Palmeiras perder pro Flamengo dia 28, por exemplo a culpa vai ser do Bandeirinha do Juiz da CBF que mandou o jogo em outro lugar então o Palmeiras ele conseguiu uma anonimidade com a cidade do Palmeiras um nicho dele ele pode falar uma bobagem absurda aí a gente vem aqui damos pau aqui no hall damos pau na televisão na imprensa os outros torcedores falam que é um absurdo só que a coletividade sociedade comprou o discurso do cara de um jeito que o Palmeiras conseguiu se blindar de crise perdeu pra CRB fez o campeonato brasileiro passado muito ruim e você vê que o Palmeiras consegue consegue se manter alheio a crise o que Corinthians e Flamengo falava Flamengo o Corinthians hoje não tá nessa briga mas o Corinthians que é o rival tradicional e o Flamengo não consegue perdeu dois, três jogos um campeonato é pau troca todo mundo quem vai ser o diretor quem vai ser o treinador o Palmeiras conseguiu conseguiu com o Mércio foi bicampeão da Libertadores ele conseguiu uma estabilidade que outro time não tem agora é um discurso coitadinho que eu acho um pouco mentiroso porque custaram dinheiro esses jogadores que não deram certo e isso passa meio a largo da análise porque parece que não foi ele que indicou esses jogadores por outro lado eu concordo com isso porque o Palmeiras virou tudo na base nos últimos anos tem uma base boa e é meu jeito de ver futebol eu acho que falta um pouco de identidade dos clubes hoje com as torcidas os jogadores da base normalmente trazem isso trazem aquele sentimento de arquibancada para o gramado então assim ou contrata um cara tipo vai chegar e jogar para ter o Jorge é melhor ter o Vanderlande para você ter Berentia é melhor ter o E se você contrata jogadores para um puelento você impede a passagem desses caras ter mais espaço no time tem um Fabinho no meio de campo tem um lateral direito que esqueceu o nome que é muito bom jogador no reserva do Marcos Rocha esqueci meu nome agora dele agora me deu branco então eu concordo com essa política eu só não acho que na dividida com o Flamengo seja tão coitadinho assim a torcida do Palmeiras critica realmente a falta mas critica a Leila como se o Abel não fosse o Abel que quisesse também poucos jogadores e tivesse indicado então ele conseguiu uma blindagem o que é bom para ele não estou criticando ele por isso Gustavo Garcia lembrei o nome dele Gustavo Garcia o lateral assim como eu não entendo a paixão do Corinthians pelo Vitor Pereira a paixão inexplicável porque não fez nada para ter essa paixão e por isso a dor da perda eu não consigo entender como o Abel conseguiu essa blindagem eu entendo os tipos que ele merece mas até algumas coisas absurdas que acontecer passam ao largo dele mas eu entender o dono não muda nada o fato é que o Vitor Pereira era amado pelos corinthianos e o Abel tem carta branca porque ele disser não vou comparar coisas diferentes mas é um mundo paralelo quase como a gente vive na política as pessoas acreditam em uns absurdos totais então é uma paixão cega que ajuda na administração dos problemas que em um ano impossível que não aconteça o Palmeiras vai perder jogo vai perder campeonato mas o Abel tem uma blindagem que nenhum outro time consegue ter o que é uma vantagem para mim nessa briga aí se inscreve se inscreve que é uma anwes